Olá pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha. Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente, isso mesmo, mostrar pra vocês as músicas ou parte das músicas que eu ouço no meu carro quando estou enfrentando esse trânsito caótico de São Paulo. Recomendo que vocês não façam isso, eu estou fazendo isso porque o trânsito está praticamente parado, então eu posso transformar meu carro numa verdadeira balada. Só que antes de ouvir as músicas, por favor, se inscreva no canal, enfia um like gostoso no Sox e compartilhe com os amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Música 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 In the jungle, the mighty jungle The lions sleep tonight In the jungle, the quiet jungle The lions sleep tonight Just to get close to you And we burn some pain And I'll run for miles Just to get a taste My feet are on the brain That's got me feeling this way It makes me black and blue But it fucks me so cool And I can't get in love My feet are on the brain You say that you don't hear me until you hear Just to get close to you Be careful when you're talking about me E não diz ouvi o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devolvendo a sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me ama Que eu já posso enlouquecer Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Vire uma tragédia E não adianta nem me procurar E outras times, outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu And now you tell me that you're falling in love And now you tell me that you're falling in love Então, pessoas cheirosas Estas são parte das músicas que eu ouço Quando eu estou no trânsito caótico de São Paulo Espero que tenham gostado Compartilhe, deixe o seu joinha, como já falei E se inscreva no canal Ok, pessoal? Beijo na alma Este é o Mundo Sox Tchau, tchau Britney, bitch